Olá, eu sou Ricardo Calderon e falarei no Congresso do Mercosul dos Direitos de Família e Sessões sobre multiparentalidade. Uma das novidades recentes do nosso direito de família, em especial, destacarei as projeções sucessórias da multiparentalidade. Estamos percebendo no Brasil uma enxurrada de pedidos de reconhecimento de filiações em multiparentalidade pós-mortem, com uma pretensão clara, patrimonial, assessória. E essas questões estão aí, trazendo muitas polêmicas e muitas dúvidas também para todos nós que estudamos o tema. Fica o convite para você pensar comigo e ouvir a minha palestra.